Se o esqui da aeronave não tem rodinha, como que a gente tira essa máquina desse tamanho daqui de dentro do hangar? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta muito eficiente e que é de grande validade pra gente aqui no hangar. Bora ver? Fala galerinha, tudo bom? Esse é o primeiro vídeo que eu gravo aí nesse formato, aparecendo na minha face aí, mostrando a cara. Tô com um projeto aí de encher esse canal sobre curiosidades da aviação, principalmente de aviação de segurança pública e a parte de manutenção, que é o que mais me chama atenção e o que eu trabalho hoje em dia, que eu atuo. Espero que vocês gostem do vídeo aí, que vocês gostem dos demais vídeos. E se puder, galera, ó, dá um joinha aí, dá um like, se inscreva no canal aí pra gente poder divulgar cada vez mais aí a questão da aviação, questão aí de manutenção de aeronaves, vou dar dicas boas aí de manutenção, dicas boas aí de mecânica em geral, né? Se puder me ajudar aí dando like aí, compartilhando aí com o pessoal e também se inscrevendo no canal, agradecido. Pra isso, nós vamos usar um carrinho elétrico, que tem duas formas de a gente tirar a aeronave pra fora do hangar. Tem um manual, ele é um macaco hidráulico, a gente acopla ele aqui, mais pra frente vocês vão ver. E tem o carrinho elétrico. Esse aqui é o nosso carrinho... Que a gente usa. Vou mostrar pra vocês algumas funcionalidades que ele tem, mas antes, chega aqui, Pedrinho, faz o favor. Esse carrinho, ele tem um acionamento eletro-hidráulico. É bem interessante, vou abrir aqui pra vocês verem. São quatro baterias de 12 volts, totalizando 48 volts. Esse aqui é o motor elétrico, alimentado pelas baterias. A bomba hidráulica. A bomba hidráulica manda pressão pra um motor hidráulico que tem aqui, acoplado diretamente no eixo da rodinha. Ele tem um reservatório hidráulico, que alimenta todo o sistema hidráulico. Filtro hidráulico, solenoides, bloco hidráulico, solenoides. Aqui é a chave geral. E é isso aí. Carrinho é um funcionamento simples, porém muito eficiente. Esse aí é o nosso aliado aí no dia a dia. Sem ele, o serviço seria muito mais árduo. Então, esse braço dele aqui, começando, ele é um braço retrátil, né? Que facilita o manuseio. Vamos lá. Pra energizar, você vai começar a fazer o transporte do carrinho. Pra energizar, tem um botão aqui de off e on. Ele fica na posição off. Quando vai usar, você coloca na posição on. Vem aqui no braço. Essa chave todinha vai estar pra baixo. Com a guarda. Levanta a guarda e joga ela pra cima. Ele vai acender o ledzinho azul aqui. Isso indica que já tá todo energizado o sistema. Tá pronto pra operar. Pra gente levantar a aeronave, precisa de um ponto de fixação no ski. Que é essa garra aqui que o Pedrinho vai pegar ela. Essa garra, ela é presa no ski através desses pinos aqui. Tem um suporte ali, a base, encaixa direitinho. Lembrando da trava de segurança. Isso aqui, qualquer movimento, ele não vai deixar soltar. Ele tá bem preso. Esse braço aí, é o que vai fazer o orçamento. Ele que vai suportar todo o peso da aeronave. É dividida, claro, né? Pros dois lados. Ele ajusta ali a porca. E tem uma coisa interessante aqui. Porque esses pinos que tão no ski da aeronave, ele tem várias posições, né? Pode colocar ele se quiser aqui. Pode colocar mais aqui. Porém, pra esse tipo de operação aqui com o carrinho, a gente coloca no primeiro por conta do CG da aeronave. Depois eu vou mostrar pra vocês quando levanta, como que ele se comporta quando vai içar nesse ponto. Se eu jogasse mais pra trás, eu estaria levando o CG da aeronave mais pra frente. Com isso, a frente ia ficar mais pesada. Então, eu quero que a parte de trás fica mais pesada. Pra ele poder levantar naquela garra ali e apoiar. Puxa ela pra frente aí, Pedrinho. Aí, na posição que ela tá aqui, e a garra presa do jeito que tá presa aqui nesses pinos, é como se a cauda estivesse mais pesada e ela tendesse a cabrar. E com isso, a traseira da aeronave abaixa, a frente levanta e faz o suporte. E você faz o pêndulo pra aeronave não ter nenhum balanço durante o movimento. Beleza? Esse carrinho, ele tem um sistema de emergência, que é esse botão stop aqui. Se você apertar ele, ele vai manter pressionado pra baixo. Se você girar no sentido horário, você vai liberar esse botão. Como que é o funcionamento dele na prática? O carrinho vai tá movimentando? Digamos que você tá com a aeronave movimentando e uma pessoa atravessa na frente da aeronave desavisada. Ou um risco eminente de colisão. Você vem aqui e aperta esse stop. O carrinho vai desligar na hora. Ele trava, ele corta toda a alimentação e não deixa ocorrer nenhum tipo de acidente nem nada. Isso daqui é um sistema de proteção, um sistema de segurança, na verdade, que é de muita utilidade em qualquer situação de emergência. Agora o Pedrinho vai fazer o levantamento aqui, da forma que eu falei, no botão de acionamento. A aeronave vai sair do chão. Isso aí, galera. Vídeo de hoje, curtinho aí, só pra mostrar essa curiosidade pra vocês. Obrigado por assistirem até aqui. Deixe seu like, compartilhe. E valeu!